e aí jogadores beleza sejam bem-vindos ao canal mostrar aqui a minha nova aquisição aqui na câmara do playstation 4 já fazia alguns meses que eu estava a fim de comprar uma camerazinha dessa aqui a maioria de vocês já conhecem né é essa aqui não é um modelo antigo é um modelo novo modelo novo é redondinha tal esse modelo aqui tá difícil de encontrar eu fui mais de 10 lojas procurando e só tinha da nova nova tá mais de 300 reais essa aqui modelo antigo achei com um pouco de esforço tava 280 e deu uma choradinha lá o caminho deu por 260 e fiquei bem feliz aí com a compra aí que a caixinha dela aqui tá tudo em inglês atrás aqui beleza deixei meio aberto vamos dar uma brida nessa caixa uma brida aqui vou puxar aqui e aí aí para ele zerado novinho e eu acho essa câmera aqui a quadradinha mais bonito do que a outra redondinho além de estar mais barato agora tá difícil de encontrar pelo menos onde eu moro aqui tava difícil de encontrar só tem da nova tirar aqui que você ainda comprar ae cara ela é bem pequenininha cara bem bonitinha mesmo mano as duas lentes na frente aqui para filmar e aí a entrada de boa não sei quando essa entrada aqui é tipo sb da legal legal e bastante eita quem que tá vindo toda feliz ali e que foi se acordou eu quero saber a reação da minha filha quando vê os robôs e robozinho na sala foi o Thor cadê é o Thor se vagabundo faz nada só come e dorme aqui é o suporte que vem com ele ó vou ver como é que coloca ainda não sei como funciona ainda mas tá aí pessoal só queria mostrar para vocês que eu sei que maioria já conhece a câmera aí mas eu não eu não tinha tinha muita vontade de ter aí me dê esse presente aí beleza aí vamos ver como vai ser a reação da e me quando ver os robôzinho na sala né fala aí aí beleza acordou agora a cara dela beleza pessoal deixa eu ver aqui acho que é só isso na casa eu vi esses dois negócios eu maravilha bom pessoal se não é inscrito no canal se inscreva deixa o like comentário vou trocar uma ideia aí ativa o sininho para receber os nossos vídeos aí valeu obrigado e até mais tchau tchau E aí E aí E aí E aí